E uma cidadezinha muito acolhedora aqui do nosso Noroeste Paulista está em contagem regressiva para fazer aniversário e a comemoração vai ser em grande estilo, viu? Bento de Abreu mantém a tradição de organizar grandes festas para reunir as famílias que moram ou que já moraram no município. Houve uma época em que os pés de homens e mulheres percorreram este caminho. Atraídos pela fertilidade do solo e por um futuro certo, os primeiros agricultores e comerciantes chegaram em Bento de Abril. Tudo que a gente planta aqui realmente a gente consegue colher mesmo na questão de plantar uma fruta, plantar uma orquídea no caso, uma planta, né? Tudo que a gente planta aqui a gente consegue colher. Apesar de ser uma cidade pequena, a gente conhece os lugares, as ruas, assim, mas aqui a gente costuma perguntar. Se você chegar e perguntar para mim assim, olha onde que é a rua tal, eu vou dizer para você, quem você está procurando? Aí você vai falar, estou procurando fulano, ah, é tal lugar ali. Aí você vai nessa rua, você sobe, aí a gente explica dessa maneira, né? Porque é bem mais fácil que todo mundo conhece todo mundo. Há 74 anos, os primeiros moradores abriram o caminho para se instalarem. A cidade, erguida por um povo que sabia onde queria chegar, está de braços abertos para todos que quiserem conhecer sua história. Um caminho antes percorrido por tantas pessoas que vieram para cá, para conhecer, para ficar. E ainda hoje, a velha ferrovia é uma marca registrada histórica. As pessoas que foram atraídas para Bento de Abreu vieram por conta do solo fértil, pelo acolhimento. Antes, elas ficavam por conta de vários atributos, por conta da música. Hoje, quem vem para conhecer e ficar, são pessoas atraídas por um outro tipo de som. Pioneiro, sua luta, hoje cantamos, nesse bairro nasce gloriosa, dentro de Abreu, terra que ainda nós te amamos. E esse novo som convence, anima e renova. As crianças estão ensaiando uma apresentação especial durante a comemoração do aniversário da cidade. O Bruno revela para a gente como faz para homenagear a cidade com toda a força que ele tem. Você estufou o peito e falou Bento de Abreu? Eu disse, Bento de Abreu. Por quê? Você gosta muito de Bento de Abreu? Por quê? Porque ele dá muita felicidade para a gente. Ele sempre cuidou de nós e nós amamos eles. Você gosta de morar aqui, então? Fala todo mundo junto o que tem de legal aqui em Bento de Abreu. Brincar! E vocês vão fazer o show aqui? Sim! A gente vê a dedicação deles, né? Isso deixa a gente muito feliz. E a gente também fica muito emocionada, né? De ver as crianças tão pequenas cantando o hino do município, né? Que assim, é muito bacana. E tem tudo a ver com o município. Vocês conseguiram criar um hino que tem todas as características da cidade? Todas as características da cidade, né? O hino fala, né? Nesse Válito na Sexta Gloriosa, né? E isso vem retratar exatamente aquilo que a gente gosta do município, né? Aquilo que a gente entende mais importante, né? Que a gente ama o município. As crianças fazem parte da atração porque Bento de Abreu festeja seu 74º aniversário em grande estilo, com desfiles, torneios e shows. Uma grande estrutura foi erguida no coração da cidade para receber no palco um artista que faz sucesso no cenário musical. Luan Pereira comanda o show. É do chapéu que elas gostam, porta que elas piram. Uma celebração pensada para homenagear quem nutre um carinho pela cidade e que todos os dias renova esse sentimento. O aniversário do nosso município, eu acho que é um momento importantíssimo para que a gente possa reunir famílias, né? As famílias que convivem aqui hoje ainda, que moram aqui e principalmente famílias, pessoas que saíram daqui, que mudaram para outro lugar, mas que dentro da gente ainda fica como família, né? A festança em Bento de Abreu vai até o dia 26 de março, um dia antes do aniversário da cidade. E com muita antecedência, essa nova geração está no ponto para gritar aos quatro ventos o nome do aniversariante. É Bento!